Tem jogo, bom passe, chegou o Juninho Capixaba, cruzado, avançado, olha o gol! Gol! Para o Bahia! Aos nove minutos do primeiro tempo, uma movimentação insinuante do ataque tricolor, acompanha a repetição, passe feito. Visão de jogo do Flávio, encontrou ali, livre o Juninho Capixaba, Gilberto pediu, cruzamento na medida, pouco trabalho para escorar. Ali acompanhando o jogo, a transmissão, olha a chegada do Bahia, a tentativa do segundo gol! Gol! De Elber para o Bahia! Aos nove minutos do segundo tempo! O Ben Green numa quinta marcha, aparece por ali, faz a finta, deixa o zagueiro no meio do caminho e aí toca o Rafael aí na tentativa. O cruzamento na grande área, tenta buscar ali a chegada do Igor Cariúz, sobrou na grande área, a finalização para o gol! 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 Rafael Longini prossegue na bola lançada do Lucas Mendes! O Igor Cariúz tentou de peito, sobrou com o Rafael Longini, girou batendo de canhota. A bola foi morrer no fundo da Bahia do goleiro Maicon Cleito do time do Santa. Da resenha também, olha essa brincadeira aí. Olha o time do River, tá chegando, quem sabe pode ser agora. Chegou batendo, chegou batendo, chegou batendo! Gol! Hermeson, Hermeson, Hermeson camisa, número 5, o Jota falava que ele era o cara, ele estava se saindo bem, confira no replay. Ele bate na saída sem chances de defesa. Autorizada a cobrança do escanteio da esquerda para a direita. O goleirão não saiu, meteu a bola, tá entrando, é gol! Gol! Depois da cobrança do escanteio, numa jogada que levou perigo a meta do goleirão que nada foi de fazer. A equipe do Sampaio, opa, do CSA, vai descendo mais uma vez com o Renatinho, pediu a foto, não deu. Melhor para a equipe do River, já puxa o contra-ataque, vem descendo com o Érico Júnior. Ele sozinho com o zagueiro, tocou de lado, chegou, bateu! Gol! Com carinho, agitou, com carinho ele soltou a pancada. Emerson, 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 ele tem o e-mail, ele tem o endereço. Na frente, olhou, furou a defesa do River, pode diminuir o time do CSA, olhou na jogada, bateu! Gol! Vem, Naira, tem o e-mail, tem o endereço do gol, Naira. Falando o que foi, opção do treinador, já no segundo tempo. Para dentro, é uma melhora considerável. Olha a pancada para o gol! Gol! Na Arena de Pernambuco, agora, Esporte 0, vitória 1! Na tela para você, perna direita, pancada no canto direito. Marquinhos, balançou, clareou, bateu para o gol, sobrou, remarcau! Gol! Vitória 1, vitória 1, o que é, que só você viu, Fernando Campos! Um golaço, né, com muita categoria do camisa 10 luta. Tem o perigo, Felipe, cruzamento na área, o toque de cabeça! Gol do Ceará! É a história, quando vai ao ataque, não vai a passeio. Deram espaço para ele, quase que na marca do pênalti de cabeça. Foi um sem pulo. Alteração, portanto, processada. Vem tocando o Fortaleza, cruzamento de bicicleta! Gol do Fortaleza! Oswaldo! Gol do Fortaleza! Gol do Fortaleza! Oswaldo! É celebrado pelos jogadores! É o fascinado pela torcida na área da Castelão, que treme neste momento! A jogada pela direita, a saída errada do Bruno Pacheco. Pegou bem, de novo, tendo participação fundamental, Mariano Vázquez de bicicleta. Oswaldo esbanjando categoria! Explodindo de emoção o torcedor tricolor, de orgulho também. Empata o jogo, põe fogo na partida! É um clássico de muitas emoções daqui pra frente! Esse é o clássico rei, essa é a emoção da Copa do Nordeste, a maior competição regional do país! Oswaldo! Tem que dar um beijão na aliança! O reis faz o cruzamento na área! Falhou na hora do chute, sobrou do Jefferson, colocou! Pode partir pro abraço! Gol! Bateu com o efeito no cantinho! Consciente! Sobra no ataque do Confiança, o Marcelinho acabou não finalizando bem, mas sobrou pra ele, ele com estilo, com categoria, sem força, apenas colocou, deslocando a bola do goleiro Samuel. Confiança aproveita o momento belo e abre o placar. Lá vem o Botafogo pra dar resposta! Abriu do lado, quem tá por ali é o Dico, faz o cruzamento do lado, passou por todo mundo! Pode partir pro abraço! O cruzamento veio do Mário Sérgio e sobrou pro Dico encostar e empurrar para as redes, empatando a partida! Agora, um a um e o Dico no detalhe, saiu, entre aspas, provocando o torcedor. Com o Matheus, com o Jean, Jean fez o cruzamento, olha o desvio pro gol! Tá na rede! Gol! Ele, Paiva, o Paraguai, o Paiva, tava no lugar certo, na hora certa! Cáutico, cobrança de falta, vem bola pra área, Jean bateu fechado, toque de cabeça! Tá na rede! Gol! A cobrança milimétrica com GPS na cabeça dele! A direção do Berguinho, ganhou ali de fundo, o cruzamento, a chance, o arce pro gol! Gol! Gol, ABC! O Alisson! O Alisson, veterário com o ABC! Olha a jogada, o João Berguinho ganhou, tocou com jeito, o Alisson veio de chapa! Todos os tempos desvencilhados a marcação, olha o cruzamento, fechadinho, vem sobre de cabeça, Adilho! Gol! Gol do América! Ourobor! A marca batilhando! Eu não senti o monumento, olha o cruzamento do Dione! E aí o Ourobor subiu mais que a zaga! Esse é um momento, é um sentimento que poucos podem experimentar! Olha o ABC chegando! Sobrou o Alisson, preparou, batou pro gol! Lá dentro! Gol! Gol do ABC! Você vê, tentou o Alisson, sobrou pra ele, bateu cruzado, pra vencer o goleiro Everton, pra balançar a rede, sangue bom, Igor Goulart. O ABC está de volta no comando do placar, 2x1 pro Alvinegro.